O objetivo hoje maior da Secretaria de Esportes é otimizar da eficiência e qualidade aos espaços esportivos para a prática, principalmente da comunidade e dos nossos alunos. A gente vai reformar a estrutura como um todo, por exemplo, desde os saltos ornamentais para resgatar essa modalidade, das arquibancadas para poder receber um evento dos nossos atletas. O filtro tem essa eficiência para justamente manter a água bem limpa, bem cristalina e apropriada para a atividade esportiva. Então a gente inclusive está colocando os aquecedores agora justamente porque está chegando o período mais frio em Brasília, que começa em março, início de abril, para que eles possam desenvolver as atividades com mais tranquilidade, mais acolhimento inclusive, ambiente melhor, água quente e tudo. Aqui eu tenho 15 anos que já frequento a Secretaria de Esportes, graças a Deus. Lá para cá já trouxe meus filhos para nadar comigo, a família nada aqui junto, bem bacana isso aqui. Realmente precisava, a gente vê que está precisando de uma reforminha, uma pintura. E estão fazendo, principalmente a parte do aquecimento, que na época do frio é barra. Eu estou ansioso para dar o primeiro pulo aí dentro com essa piscina aquecida. Não é que o frio seja ruim, mas na época do frio é ruim. A Clara está aqui já tem um ano, hoje ela faz o nado sincronizado. Para elas que são atletas, ter a reforma do espaço, ter esse espaço reformado, as piscinas aquecidas têm muita vantagem, porque, principalmente no tempo frio, elas realmente não conseguem entrar nesse período mais frio do ano. Eu acho que vai ser bem mais fácil de desenvolver a atividade. Só no calor, assim, que já chegava e já pulava, porque refrescava. Mas agora, no frio, é melhor a piscina quentinha. Mas agora, no frio, é melhor a piscina.